Rap no hipódromo Pela do lado, não procura as catitas Pés na porta, vai dar nem tua cara, mano briga Presta atenção na ideia massa, tu não adianta Vim com o ra que eu dou li-ra na tua cara Ideia improvisada Qualquer coisa chega o pitelinho e o vitor já chega e a massa Mas como que essa catita nada mais, nada menos que era o mestre splitter Chegou na voadora, quebrou com a costela Vagabundo representa a favela Que você é do farsa de zaruela Ah, eu tomou de zaruela e mestre splitter Só que agora eu sou o rei do cangaço Botei até um cola rato debaixo da minha cama Quando eu peguei, pedi era o rato Rato na batida, duas tartarugas vai virar tortuguita Tu não vai pegar tartaruga porque eu fui esperto primeiro Botei a ratoeira, ó o rato queijo Tô chegando, é o contrário pra ver se tu pega logo no voado Mas como que pegou no voado te deu o braço Toma aí, mestre, mais do cangaço Toma aí, mestre do cabaço Toma aí, mestre do cabaço Fala aí, cara, minha cara se prepara que vai ser rajada Falou de português, tá aqui, com um papo que não procede Se é todo mundo odeia o Cris, eu sou Rochelle No! Ei... Eu venho de portos! Eu venho de portos! Eu venho de portos! Abraão! É de novo! Vem! 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 Obrigado! Ele está ali eu, agora compreendo! Eu não lembrando, vocês estão viajando e eu mandei a ideia certa! Eu não tenho culpa se vocês tem falta de argumento Só pra assimilar, relaxa, calma que agora é 4 versos pra contar Vocês se consideram MC, beleza? Eu quero ouvir a merda que aqui tu tem pra falar Pra cê proceder na rua, tá ligado? Meu parceiro, te quis ser incerto pelo certo Cuidado com os júlios, o negão de todo mundo Aquele sorízinho bombo dentro da entrepreneurs fingerprints pressa, eu sou lateral expressa Tu é aquele galho que ficou seu movimento das pernas Calma chocolate branco, o negão chegou na nova era Chega aí compaça, olha lá, arrumei o Júlio Espatu. Isso é, boludo! Eu tava assim, eu ia crer. Já mudou o Mário de vocês no mesmo assunto. Então, não passa a esperança. Tão contando o mesmo assunto. É a mentalidade de criança. Mas esse dia que agora eu tô com o meu mesmo apago Estourasse as minhas duas pernas, mas sobrou uma pra fazer estrago. Todo mundo sabe que a rola maior aqui é sua! Pai doido não... Pai doido não... MADELA Pai doido não... Mas a mente tá sã Tu vem com o meteoro de Jesus Que eu vou botar na tua mão A pica de Brené Bagulho pra batalha O que acontece aqui, rap dos palestinos Vou, 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 vou Ripe, ripe, rame Então, 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 então Então, então, então Tu é tão feio, pirra Tu desmonta o Instagram Nem deixa tu fazer uma conta Aqui no momento Se bloqueou, vai-se embora Contra o vento, rei, não quero ibope Mas tu nasceu, doutor, falou pra tua mãe Baixe Photoshop É que não tá dando E até o teu freestyle aqui nem tá colando Como o teu freestyle é ruim Tu quer falar de Instagram, tirar sua foto Desbateu, causou no Halloween Parou no estático do Halloween Tua moldura é assim, ou coisinha É maior que fez Presta atenção, tu quer falar de feiura Para caralho, eu sei o que fosse Tu era bem mais feio Tá ligado, eu digo pra você Tu nasceu, tua mãe apanhou E o incubador era fumê Vem pregar falar de Halloween E no momento Tu olhou pra abóbora, tirou perna E saiu correndo Aí já vem falar pro meu Freddy Krueger acordou assustado em casa A mãe dele disse o que foi Mamãe, eu sonhei com faixa Eu sonhei com faixa É meu chegado, porque faixa É mais pesadelo que Freddy Krueger É aqui do meu lado Se liga, tá ligado Tu é um torturador Vai morrer queimado Eu tô do teu lado Mas por faz ou não Se ilude Tu me agarrou Freddy Krueger Tá fedendo a Krueger Se liga Se liga Krueger que saiu carrai Parece tinta Fred Krueger não tem esperança Freddy Krueger miserável Ele tá parado de criança Junho chegou Rito, tais e pânico Falou de pau de sebo Pula-se na pitoca do mecânico O papel Já acompanha Tu liga, mano Vamos para a batalha Pula aí Pula aí Pula aí Pula aí Pula aí